Olá, gente boa, gente boa de Deus, seja bem-vindo a nossa mensagem de esperança e de encorajamento do dia. O texto da nossa devocional de hoje está aqui em 1 Coríntios, no capítulo 1, verso 26 em diante. Bom, meu irmão, quando Jesus escolheu os seus discípulos, a grande maioria deles não eram pessoas importantes ou de grande influência na época. A Bíblia diz que alguns deles eram pescadores, outros ainda eram cobradores de impostos, pois é, uma profissão muito mal vista pela comunidade na época. Os discípulos eram pessoas comuns que Cristo escolheu para trabalhar a favor do reino de Deus. Eles não eram perfeitos, mas em sua imperfeição, Cristo os aperfeiçoava pelos seus ensinamentos. Compreende? Então, Deus deu uma grande missão, não só para os discípulos, mas também a você, a mim. Ele disse, Você, meu irmão, é um missionário do Senhor, você é um escolhido de Deus, um representante dele aqui nessa terra. E você tem a missão de propagar a sua palavra. Mesmo que você não percorra toda a terra, ou mesmo que você não vá às nações em viagens, você tem essa missão. Deus escolheu você, pois é. E você vive em uma sociedade que ela precisa ouvir a palavra de Deus. O seu maior ministério, entregue por ele, é a sua família. Deus escolheu você para conduzir a sua família ao crescimento espiritual. Isso não significa, é claro, que você deva ficar ali pregando o tempo todo na sua família, na sua casa. Não é isso. Até porque a melhor maneira de nós pregarmos o evangelho às nossas famílias é deixando que eles vejam em nós esse evangelho através de um testemunho vivo de Cristo, presente nas nossas vidas. É a melhor forma. Agora, Deus sabe que você não é perfeito. Os discípulos também não eram. Mas mesmo assim, eles fizeram coisas grandiosas em nome do Senhor Jesus. Então, entenda, meu irmão. Deus não olha para o que você é, ou aquilo que você foi, ou fez no passado. Ele olha para aquilo que você pode se tornar hoje, nas mãos dEle. Por isso, Ele escolheu você. Então, meu irmão, haja como um escolhido. Pois é, haja como um escolhido. Estude diligentemente a palavra de Deus. E fique por dentro da sua nobre missão como anunciador das boas novas. Ao meditarmos na palavra, nós nos tornamos consciente, mais consciente, daquilo que nós devemos fazer das promessas que já foram liberadas para aqueles que são os escolhidos de Deus. Então, meu irmão, anuncie a palavra do evangelho. Paulo, o apóstolo Paulo, fala sobre isso insistentemente, dizendo para que a gente pregue o evangelho a todo tempo, a tempo e fora de tempo. É o conselho dado a Timóteo. Então, quando nós compartilhamos a palavra, nós estamos ampliando o chamado de Jesus ao mundo. E não se esqueça, meu irmão, tudo o que você fizer, faça para que o nome de Jesus seja engrandecido. No seu nome, há poder e grandes coisas serão realizadas por você ao proclamar o nome de Jesus. Pense nisso. Que Deus abençoe você. Tchau. 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 Tchau.